Fala aí galerinha, estamos começando mais um Na Casa Podcast aqui na Zion Produções e temos que falar dos nossos patrocinadores, a Ruda Nova Autopeças tem tudo para o seu carro, desde o importado até o nacional, temos também para aqueles carros novos até os mais velhinhos, tudo que você precisar de peça para o seu carro lá você encontra. Você logista que gastava uma fortuna tendo peças em seu estoque não precisa mais, na Ruda Autopeças eles fazem isso por você, tudo que você precisar lá você encontra, tudo para o seu carro, vá na Ruda Nova Autopeças. Falando em coisas boas, patrocinadores bons, Teixeira Imóveis, para você que busca comprar o seu primeiro empreendimento ou fazer a sua primeira locação, lá na Teixeira Imóveis eles têm as melhores condições, se você não tem fiador, porque a gente sabe que é difícil pedir para tio, tia, cachorro, para todo mundo para ser seu fiador, lá não precisa nem de fiador, Tiagão. Você chega lá na Teixeira Imóveis, eu tenho certeza que o atendimento vai ser de primeira para você. É isso aí mesmo. E temos também um patrocinador muito especial que está sempre trazendo as melhores pizzas para nós aqui, Salto Pizzas, a melhor pizza de Salto e Tu, e acredito que do Brasil, a pizza é top, top. Disparado a melhor, Ti. Essa pizza que enche nossas barrigas aqui em todo o podcast. Isso aí. E o convidado de hoje, Tiagão? Ah, o convidado de hoje... Eu estava rindo, já na cozinha, que a gente estava ali comendo a pizza da Salto Pizzas, né? Com certeza. E ele já contando algumas histórias para a gente, já está morrendo de rir. Então, aquelas histórias que ele contou lá, vamos ver se ele conta um pouquinho aqui para a gente, né? Vamos ver se ele conta aqui para a gente. O nosso convidado hoje especial, Valdemar Pelasoli. É isso, Valdemar? É isso aí. É isso aí. E Valdemar é um empresário, né? Ele também é... Ele fala que é ex-profissional do laço, mas não é ex, porque quem foi profissional do gabarito dele, sempre vai ser. É, obrigado. Valdemar, obrigado pela presença aqui. E estamos aqui hoje para um bate-papo que, com certeza, vai fazer todo mundo rir aqui das histórias que você tem. Rapaz, eu que tenho que agradecer vocês aí pela oportunidade. Muito difícil, nessa cidade de Itu, aqui, os ituanos darem oportunidade para os ituanos, né? Vocês fazem isso aí. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu agradeço desde já o convite. Ah, legal, legal. Não, para a gente é um prazer ter uma pessoa do gabarito dele, né? Com certeza, com certeza. Com o caso de mim, vocês estão enchendo muito minha bola. O homem é embaçado no laço. Para mim, ele é embaçado no laço e deveria fazer stand-up já, porque o que eu ri com ele aqui, bicho, é impressionante. Meu pai do céu, ele tem cada história cabeluda, que assim, quando ele vai no sítio lá, ele conta para a gente, faz a gente chorar de dar risada. Eu quero ver agora se ele vai contar tudo para a gente aqui mesmo, que está de frente com os microfones aqui. Vocês não me comprometem, não, que vou falar para você, viu? Posso sair daqui, minha mulher matar eu, minha mulher me matar, eu sei ficar sem família, eu não sei guardar segredo, se vocês perguntarem, eu respondo. Eu não dou conta de guardar segredo, cara. É isso aí. Valdemar, mas hoje, vamos começar um pouquinho lá. E hoje, o que você está fazendo? Você está trabalhando com o quê? Você é empresário no qual ramo? Cara, há uns seis anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma parceria com um cara de Assis, que hoje mora em São Paulo, devido até ao negócio dele. Ele foi meu cliente, meu amigo e um dos meus patrocinadores na época que eu laçava profissionalmente. E dessa parceria do cavalo, a gente acabou mexendo com outras coisas. Ele me propôs um negócio numa fabriquinha de cosméticos, que a princípio era um negócio bem pequenininho e hoje, graças a Deus, o negócio já evoluiu bastante. E é no Embu das Artes, na verdade, a fábrica, não é na cidade de São Paulo. A minha mulher que toca. E eu fico aqui mexendo com outros negócios, eu não consigo ficar em São Paulo, não gosto daquela cidade, não gosto de movimento. Eu gosto de paz e tranquilidade. Então, assim, me proponho até a ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida melhor. E, assim, ela como ela já é uma pessoa acostumada com movimento, com gente, sabe lidar no meio empresarial, sabe conversar com funcionário e tal. Ela que faz a minha parte lá. Eu vou a cada 15 dias, a cada 20 dias, quando precisa, na verdade. Entendi. Entendeu? O que a procuração não corresponde e precisa que eu vá assinar pessoalmente, eu vou. Caso contrário, eu fico aqui. Qual que é o nome da empresa? Maryhill. É uma fábrica de cosméticos que a gente é terceirista, faz para várias marcas. E o meu sócio, na verdade, o sócio majoritário é ele, é o Alfredo Miras, é um puta do empresário da área, já vem de uma família que mexe com cosméticos há muitos anos. Ele tem duas marcas famosas de cosméticos, Inoar e Gerrer, e essas marcas são produzidas lá na fábrica. Então, junto com as marcas Inoar e Gerrer, produz algumas coisas para aquela Pierre Alexandre, que é... Sabe aquela marca? E algumas outras que eu não vou saber dizer para você ao certo, porque é a minha mulher que está mais a par. E aí, por último, um produto que a gente lançou foi o álcool gel, né? Sim. Pelo fato de a gente já ter a certificação de mexer com álcool por conta de colônia e uma série de outros cosméticos, a gente começou a fazer o álcool gel e foi meio que a salvação na época. Legal. O Di, eu acho que também, né, cairia muito bem para o nosso podcast aqui, um patrocinador. Eu estava pensando nisso, sabia? Eu vi que você estava aí só matutando, que estava com a mão no cabelo. Não tem um podcast de cosméticos, de álcool em gel. Não, o álcool gel eu vou me comprometer com vocês aqui. O cosmético, como é um negócio assim, que eu faço, a minha participação é muito pequena em relação a ele, eu não posso prometer nada, eu vou tentar. Mas o álcool gel de vocês aí, vocês podem ter certeza que vão ficar imunizados com o álcool da Mary Hill. Chupa, Flow! Vocês têm a Mary Hill aí? Flow, pode pá? Não tem, é só aqui, né? Tá vendo? Mas você estava falando que você, eu estava pensando que ele falou assim, ah, eu penso, prefiro ganhar menos morando aqui do que ganhar, tipo, um cara, eu prefiro ganhar 100 mil reais aqui, né, Tiago? Sim. O menos dele é em torno de 100, 150 mil reais. Mas é bem menos do que isso, viu gente? Você pode ter certeza que é bem menos. Mas a sua grande paixão é o cavalo, é o rural. Sempre foi, Diogo, sempre foi. Eu sou nascido em Itu, embora minha família não seja daqui, meus pais são de Cabriúva, ambos são de Cabriúva. Família da minha mãe, até que o meu avô é desse meio rural, meu avô já falecido, pai da minha mãe. Tinha fazenda em Cabriúva e tal, mas ele morreu, eu era muito garotinho ainda, então não peguei essa parte. Já da família do meu pai, sempre foram famílias assim de comerciantes, de gente muito simples. Meus pais se casaram, vieram pra Itu e eu nasci aqui. Então assim, na minha casa nunca ninguém teve envolvimento com cavalo, com nada desse meio rural. A não ser minha mãe no passado, quando eu era nova e morava na fazenda com meu avô. Mas eu sempre gostei desse meio, cara. Sempre gostei, desde muito pequenininho, o cavalo foi um bicho que sempre me chamou muita atenção. e o cavalo. Já tive a oportunidade de trabalhar com gado e tal, mas assim, foi por necessidade, entendeu? Porque a minha paixão sempre foi o cavalo. Então assim, não sei dizer, isso é uma coisa minha mesmo, eu não herdei isso de ninguém, assim. Sabe? Foi uma coisa que nasceu comigo, eu acho. E, Valdemar, o envolvimento seu com o cavalo, hoje eu sei que você está partindo um pouco pro animal de andamento, pro marchador, pro moar, mas sempre foi quarto de milha, né? Isso. Na verdade, assim, né, Thiago, sempre foi não, porque aqui na nossa região, e eu nasci aqui, né, que não, eu sou daqui, então, quando pequeno, o que eu vi aqui já eram os cavalos de andamento, porque aqui a nossa região não é uma região rural, certo? E esse esporte que eu me profissionalizei é um esporte onde ele é mais difundido na região oeste do estado, onde tem mais fazenda, que é um lugar mais industrial. Então, o divertimento do povo aqui não é o cavalo, o divertimento é o futebol, é jogar um tênis, é jogar um golfe, quem tem mais condição. Não é mais, agora é beat tênis. Beat tênis, inclusive esse esporte, eu não sei se você sabe, nos campeonatos que são mais, assim, que tem mais peso dentro do esporte, o homem tem que jogar de calcinha. Você não sabia? Não sabia. É desclassificado. No final do jogo, o juiz confere se o homem estiver vestindo a calcinha, ok. Diferente disso, ele pode ter ganho de 100 a 0, tem que usar a calcinha. Mentira. Foi a informação que eu tive, eu nunca nem vi uma raquete de beat tênis. Mas enfim. Bom, mas voltando lá. O meu negócio com o cavalo foi o seguinte, cara, o primeiro animal que eu tive na minha vida foi uma égua manga larga, que na minha, assim, na minha vaga lembrança, porque faz muito tempo, acho que eu tinha uns 5 anos de idade, quando meu pai começou a entender que eu gostava e queria me dar, foi uma égua comprada do Edson Daldon, uma égua preta, pura, que pra mim era a coisa mais linda. Não sei se hoje, talvez eu avaliasse, eu achasse uma merda. Mas na época, pra mim, era um coqueluche. E, assim, uma coisa curiosa disso é que eu sempre gostei do cavalo, mas eu nunca gostei de montar a cavalo pra passear. Caramba. É. Isso foi um período muito curto da minha vida. Logo que meu pai comprou essa égua, eu andei, aprendi, assim, a montar o básico, né, mas eu sempre quis mais do cavalo, sabe? Tipo, eu saía dar uma volta com um amigo, eu, no meio do caminho, falava, pô, vamos apostar uma corrida, vamos fazer, eu queria, você entendeu? Eu sempre gostei do esporte com o cavalo. Eu nunca gostei do cavalo, assim, como um bicho de passeio. Um hobby de passeio. Sabe, é, um hobby de passeio, assim, mesmo porque eu acho que o cavalo é um bicho muito nobre pra só fazer isso, entendeu? Pra servir só, pura e simplesmente. E pro bar tomar uma cachaça. Exatamente. E o laço entrou que hora na sua vida? Cara, o laço, na verdade, foi... Eu comecei a praticar em 2002, mas o laço a, sei lá, nessa época que eu tô te dizendo aí do meu primeiro animal, já existia em Itu, inclusive muito próximo aqui de onde a gente tá, as pessoas mais antigas, elas vão lembrar. Onde é o Padovani hoje, era uma pista de laço do Silvio Trajano e do Marco Perino. Essa modalidade que eu praticava, o laço em dupla, o Team Hope, não existia ainda aqui. Era o laço individual, Calf Hope, laço de bezerro, e é o que eles praticavam, que é aquela prova que o cara laça o bezerro, desce, derruba o bezerro, peia e aí para o cronômetro. Então eu sempre vinha, como eu morava aqui no Santa Tereza, aqui pra baixo, eu subia de bicicleta e ficava assistindo isso. E isso foi uma coisa que foi ficando na minha cabeça. Porra, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Mas na época era uma coisa que não tinha viabilidade nenhuma, os cavalos desse esporte eram muito difíceis de conseguir, e quando consegui era muito caro, por causa da escassez, meu pai também não tinha toda essa condição. E aí foi ficando só no querer. Caro quanto? Porque eu sou muito curioso pra preço. Cara, vamos falar de hoje. Eu não posso falar naquela época porque eu não lembro, mas um cavalo hoje pra um cara começar a praticar, ele custa de 50 a 70. Um cavalo de nível profissional de 100 a 200. Nossa! É dinheiro. É porque é um atleta, né? Um cavalo que faz esse tipo de prova, ele é um atleta, ele não é simplesmente um cavalo bonito ou forte, ele tem diversas qualidades e diversas coisas assim que diferenciam ele do outro, entendeu? Então ele tem valor, não é todos os animais que servem pra isso, entendeu? Como até na prova de marcha, no negócio do Tiago, não é porque ele é de uma raça, ele é específico de uma raça de andamento, que ele vai ter o andamento pra poder competir uma prova, entendeu? Então é mais ou menos assim como um cavalo de laço. Caramba! E daí o laço, continuando, você vinha aqui no circo? Pois é, eu vinha aqui, olhava e tal, e isso foi ficando no esquecimento. Aí, porra, minha vida rolou, entendeu? Eu tive dois empregos só na minha vida, pra te ser bem honesto, o primeiro foi na Anzu, como promotor de eventos da Anzu. Você conheceu o Rafinha, não? Conheci demais, porra, demais. Empresário deu brilhante. Um abraço, um abraço, um abraço, né? Ele trabalhava na época da gente lá, a gente pegou bem no começo mesmo, entendeu? Eu conheci o Miltinho da época da World, e quando ele abriu lá, eu sempre fui cara de pau, eu fui lá e pedi o emprego pra ele. É verdade a história que conto, saindo da história do cavalo, que o Miltinho foi na World, foi maltratado na World, ficou com bronca e falou, vou abrir uma balada na frente. Cara, eu ouvi isso, cara, eu ouvi. É, na verdade tem muita conversa sobre isso aí, né? Mas assim, eu nunca ouvi dele isso, entendeu? Eu, na verdade, fiquei amigo dele, né? Além dele ser meu patrão na época, ele era meu amigo pessoal, porque a gente se via todos os dias. Mas foi uma época legal na minha vida e tal, eu fiquei acho que por uns dois anos trabalhando lá. Legal, cara. Na época, eu trabalhava o Derô, eu, o Rafa, o Arthur Cutaiti, um outro menino que eu não vou me lembrar o nome, que é de Sorocaba. Gaspar, não? Não, não é, um meio gordinho. Gente finíssima, cara, gente muito boa. O Cezinha acho que não trabalhou na Anzu, né? O Cezinha que faleceu há pouco tempo. Não, não, não. Ele frequentava, ia muito, andava com a gente lá, mas não trabalhou não. O Cezinha foi da balada que abriu no shopping lá. Cezinha foi? Então, e quando eu saí da Anzu, na verdade, quando eu saí não, é nesse meio de tempo, entendeu? Porque a Anzu serviu assim pra me capitalizar um pouquinho, porque até então eu vivia nas custas do meu pai, entendeu? E da minha mãe. Isso aí me deu um certo capital pra mim começar a procurar alguma coisa no negócio de laço. E nessa ocasião eu já tinha o laço em dupla. E era aqui no Tony, Francisco Nelly, um pouco pra baixo ali. E eu ia lá e olhava aquilo e tal, e porra, também a graninha que eu ganhava ali não era muita, mas enfim, consegui comprar um cavalinho de campo, não era de laço, era de campo, mas como todo cavalo de campo que é acostumado a trabalhar com o gado, é fácil de se adaptar a ele. E eu sempre tive bastante facilidade com a equitação, assim, sempre fui muito observador com as coisas, entendeu? E comprei esse cavalo e comecei. E, assim, em um ano eu já... Assim, como é que eu vou te explicar? Em um ano eu já comecei a sobressair, assim, dentre as pessoas que praticavam isso aqui. E eu sempre tive vontade de conhecer os profissionais da época, que antes não tinha internet, então eu comprava aquelas revistas da Ipos e tal, que tinha os caras, e eu sempre via lá presidente prudente, dupla ganhadora de Jaguariuna, presidente prudente, fulano de tal, e ciclano, papapá. E eu fiquei com esse negócio de prudente na cabeça, falei, rapaz, é esse lugar que eu tenho que frequentar. É lá que eu vou me profissionalizar. É ali que vai ter gente com material pra poder me passar pra eu, assim, sabe? Seguir uma carreira. Seguir uma carreira, exatamente. E a minha ideia era essa, era ser competidor de laço em dupla e viver do cavalo. Que quem mexe com isso sabe o quanto que é difícil. E partindo do zero, né? Sem herança, sem ser filho de pai rico, sem nada, só com a vontade. Aí, beleza. Fui fazendo amizades nesse meio e conheci um cara, que é meu amigo até hoje, o Fernando Alcoleia, de Sorocaba. Ele tinha uma fazenda em Avaré e já era um cara, assim, de família, de situação boa, frequentava presidente prudente e negociava muito cavalo lá, comprava muito cavalo. Nessa época, o Brasil inteiro comprava cavalo de esporte em presidente prudente. Lá era o berço da raça quadrimilha, pelo fato da Swift King Ranch, que é o maior criador de quadrimilha do mundo, quando investiu no Brasil, vieram pra região de prudente. Então, trouxeram a raça pra cá. Mas só laço prudente ou não? Todas as modalidades quadrimilha? Todas as modalidades, no começo. Mas depois, o tambor, por exemplo, é a nossa região. Ou se você quiser se profissionalizar... Exatamente. Então, enfim, a estrutura do laço lá é fora do comum. E aí eu falei pra esse cara, eu falei, Fernando, o dia que você for pra lá, me leva lá, cara, porque eu preciso conhecer, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, acho que de ver, né, como toda pessoa quer ajudar as pessoas que querem ser ajudada, né? Sim. Esse cara me levou um dia, eu cheguei à noite lá, e eu costumo dizer que eu peguei a melhor fase do laço do Brasil, e eu peguei mesmo. Eu cheguei num Aras chamado Arasinzel. Arasinzel era o ponto de referência no Brasil, de negócio de cavalo. Ali não criava nada. Ali os caras compravam animal, deixavam ali, e as pessoas vinham buscar ali, entendeu? Eram de dois caras que foram assim, fizeram por mim, até mais que meu pai. Fabiano Laguna de Lima e Renato de Souza. Esses dois caras, cara, eles foram assim, fundamental na minha carreira do laço. Tanto em conhecer as pessoas que eu conheci, eu conheci o Brasil inteiro laçando, eu aprendi a laçar, eu aprendi a ter olho pra cavalo, a ver o cavalo de verdade, não só escolher o cavalo muitas vezes pela cor, ou pelo formato do rabo, ou pelo formato, a ver um cavalo, como ele é, morfologicamente, pra você errar o menos possível com ele, foi com esses caras que eu aprendi. Então assim, comecei a ir pra lá frequentemente, sem dinheiro, com o dinheiro da passagem do ônibus, e ficava lá, o Renatão tratava de mim lá, dava comida pra mim, quando tinha a prova de laço, eles levavam a barreira eletrônica, porque existia uma barreira, e as inscrições minhas da prova, ele colocava junto com esse pacote da barreira que ele tinha que receber, e aí o negócio foi deslanchando, cara. Aí assim, eu ficava indo e vindo, mas eu ficava lá uma temporada, aí eu vinha pra cá e eu via, porra, aqui não dá pra mim, cara, o povo aqui é muito atrasado, sabe? Tipo, era outra pegada lá, você vinha aqui treinar, os meninos muito, gente boa, o povo aqui super solícito, nunca tive problema com eles, mas enfim, você chegava aqui, os caras estavam treinando, bebendo cerveja, com música sertaneja ligada. Não era um negócio profissionalizado. Eles estavam praticando, eles não estavam treinando, e lá a pegada era outra, lá não tinha nem conversa, na hora de laçar, é hora de laçar. Nós estamos ali pra laçar o boi, estamos ali pra trabalhar. A hora que acabar isso aqui, a Ana dá uma risada, a Ana comenta de outra coisa, então o comentário ali era sobre o treino na hora ali, e pouco, concentração, e acabou. E o negócio foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, e as pessoas começaram a ter confiança, talvez assim, não sei se no meu laço, na minha habilidade, aí, fulano tinha um cavalinho lá, queria vender o cavalo, eu falava, pô, Valdemar, você não monta nele pra mim em tal prova, eu pago a descrição pra você? Pô, pra mim era, sei lá, era um presente, cara. Isso, o fato de montar em muito cavalo, o cavalo mais lerdo, o mais ligeiro, um cavalo mais ansioso, um cavalo mais pacato, isso aí já foi melhorando minha equitação. Então foi unindo o útil ao agradável, eu fui aprendendo a laçar, fui melhorando minha equitação com essa diversidade de cavalo, porque eu não tinha um cavalo que fosse competitivo, eu tinha um cavalinho que eu comprei aqui de campo, entendeu? E aí o negócio foi indo, 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 e foi por 20 e poucos anos aí, 20 anos. Aí veio patrocinadores e... Exatamente, os patrocinadores, na verdade, eles vieram quando eu me tornei um bom amador. Porque assim, pra vocês entenderem melhor, eu não vou conseguir explicar certo aqui, porque vai demorar muito. Isso é dividido por handicap, de dois, de um, na verdade, a sete possíveis, entendeu? E dentro desse handicap, acima de quatro, o cara é profissional, certo? O que é handicap? Handicap é a classificação do seu nível técnico, certo? Você começa hoje. Eu sabia, eu perguntei por causa de você. Não, eu sabia também. Você começa hoje, Lassá, você é um boi. Você começa hoje, Lassá, você é um boi. E assim, consequentemente, você vai melhorando, existe uma comissão no Brasil que classifica as pessoas. Viu que você tá ganhando um pouco, que você já tá pesando naquela categoria, ele te tira. Mas pra vocês entenderem de uma forma mais, assim, fácil, ponha que são três categorias, iniciante, amador e profissional, certo? Então, assim, existe muitas pessoas até o nível amador, bons amadores, mas pouquíssimos profissionais, entendeu? Existem poucos profissionais no Brasil. Poucos que eu digo que são excelentes, porque hoje um dos melhores competidores dos Estados Unidos, no Team Hope, modalidade laço-pé, é o Juninho Testa, grande amigo meu, que tá lá e tá pondo no rabo dos americanos toda vez. Então, quer dizer, brasileiro é bicho zícaro. É embaçado, né? É embaçado. Os peão de touro vai lá, mete o fumo neles. O Juninho Testa foi lá e provou que nós somos problema mesmo, entendeu? Não adianta mexer com nós, não. É que lá eles não estão acostumados a ir pra Barretos laçar mulher, né? Pois é, né, cara? Eles não estão acostumados. Já fui bastante. Na verdade, assim... E laçou mulher? Laçar em Barretos ou não lacei, porque quando eu comecei a laçar, foi o último ano do laço em Barretos. Ah, é? É. Um dos caras até que me ensinou muita coisa, que eu devo muito a ele, que é o Coco. O Coquinho foi um cara, assim, puta, também muito importante na minha carreira de laço. E ele foi o último campeão de Barretos no laço. Em 2002 ele ganhou com o Botinha e tem uma fivela linda lá, que é de prata e ouro, feita pelos argentinos lá, pelo Fernando Acuna. E foi a última vez que teve laço lá. Aí eu não sei porquê, entendeu? Eles barraram a prova de laço em Barretos. Aí não teve mais. Então eu não cheguei a ir a Barretos pra laçar. Sim. Eu já gostava de laço e fui a Barretos e assisti laço lá. Mas quando eu comecei a laçar, já não tinha mais. Mas você não chegou a laçar mulher? Na 43, na 43. Não, não tinha, pô, na 43 tinha. É, duvido que não. Nunca laçou. Na época eu também nem sabia laçar, né? Talvez fosse hoje até laçaria. Mas porra, hoje não mais, né? Porque eu sou só casado. É, hoje não pode. Pelo amor de Deus. Hoje não pode. Ô, Valdemar, nessas andanças, nessas provas que você viajou o Brasil inteiro aí, muita coisa deve ter acontecido, né? Muita história deve ter pra contar, né, Valdemar? Puta que eu pariu, cara. Nessas provas aí. O que de mais inusitado aconteceu que você lembra aí dessas... Rapaz, inusitado, toda viagem era inusitada, né, cara? Porque as provas, elas são longes, né? Começa por aí. Então, assim, na verdade, o meu QG era lá em Presidente Prudente. Porque as provas, as provas boas que compensam ir, elas são na região oeste do estado de São Paulo e no centro-oeste brasileiro, que é Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso, Goiás, aquela parte do norte do Paraná ali próximo à Londrina e tal, aquela região, Mato Grosso do Sul, entendeu? As provas boas são nesse miolo. Então, Presidente Prudente é um ponto estratégico pra quem mexe com esse esporte. Porque dali é muito fácil de você sair pra todos os lugares. Então, assim, era muito normal a gente sair numa prova, vamos supor, ia ter uma prova sábado em Campo Grande. A gente saía, sei lá, na quinta-feira, ajeitava as coisas e ia pra prova. Chegava quinta de noite e tal, na sexta-feira descansava os cavalos e metia o pau. Não dava nada nessa prova, pô, ia ter uma prova em Sinop, no norte do Mato Grosso, no outro sábado. Dali, embarcava e ia, não voltava. Nem voltava pra casa. Não. Cara, eu já cheguei a fazer uma turnezinha assim, de ficar uns seis finais de semana. Nossa. De ter que virar a cueca no avesso. Sabe? Usar ela dos dois lados. Sofrido, cara. Tipo assim, um negócio que a gente conta hoje, e na verdade hoje, o esporte mudou muito, evoluiu muito, né? Como tudo. Então, porra, hoje o trailer que o pessoal vai na prova tem o mesmo conforto que essa sala aqui que a gente dá. Entendeu? O cara não passa um apuro. Ele tem ar-condicionado, ele tem geladeira, ele tem uma puta cama bacana. Ele tem tudo ali. Um banheiro amplo que dá pra ele fazer de tudo ali. Na nossa época, era muito difícil ter essa estrutura. Era um ou dois que tinha no Brasil. Então, a gente ia com um trelinho seco mesmo, sem apartamento, sem nada, dormia em rede, dormia no chão, tomava banho quando dava, porque tinha dia que não dava. Sofria, né? Não dava. Exatamente, cara. Não dá, não dá. Vamos dormir sem tomar banho. Então, assim, era muito mais difícil do que hoje, entendeu? Hoje, com essa profissionalização do esporte, eu acho que melhorou em muitos aspectos. Inclusive nisso, entendeu? Eu acho que selecionou um pouco, pelo fato de que as coisas ficaram também um pouco mais caras, né? Hoje em dia é mais caro de você viajar. Tudo muito mais caro. Tudo muito mais caro. Então, selecionou um público com poder aquisitivo maior. E, consequentemente, esse povo tem uma estrutura melhor pra viajar, né? Então, eles passam menos perrengue. Mas a gente, pelo amor de Deus, cara. O Sorocaba é bom de laço mesmo, ou não? O Sorocaba é praticante, pô. Conheço ele, o Dupo Orangaba também, meu amigão. Bem iniciante. Porque falavam que era bom, né? Não, ele treina. Na verdade, ele é bom. Mas o que ele disputava? Hedges. Ah, tá. Hedges. Ele é bom pra cantar, né? É, e ele é bom. Hedges, ele disputou bem. Ele era um bom amador. Ah, tá. Entendeu? Ele vem de uma família de criador muito importante, que é o pessoal do Rancho das Américas. O vô dele é um cara que criou muito bem com a Ardmilia. Hoje, eles ainda têm o Rancho das Américas, mas é mais uma central de reprodução do que um Aras, entendeu? Mas o Sorocaba também, desde muito pequeno, sempre montou a cavalo. Já treinou com a gente em Sorocaba, no Aras de um amigo nosso em comum ali, a gente já treinou junto. Mas assim, como recriação, entendeu? Sim, sim. Nada como esporte, não. Como recriação mesmo. Do jeito que o pessoal vai dar uma volta a cavalo no final de semana, aí ele montava. Sim, é que eu vejo ele postando direto aqueles cavalinhos pequenininhos de madebo. Ah, sim, é. Cavalinho não, né? É um boizinho. Boizinho, né? Isso, é um cavalinho. Tinha até uma parte no show do Fernando Sorocaba que eles faziam uma brincadeira. Isso, exatamente. Mas um bom praticante, então. Sim. Um bom praticante. Na verdade é assim, né, Tiago? A base é a equitação de qualquer esporte a cavalo. Sim. De qualquer esporte. Se o cara montar mal, ele não consegue fazer bem feito nenhum tipo de esporte a cavalo. Sim, sim. A base é a equitação. Então as pessoas que se sobressaem, além do dom, você pode ter certeza que ele é cavaleiro. Que ele tem equitação. Com certeza. Entendeu? Porque senão não vai pra frente, cara. Não vai. É um negócio assim que é muito difícil você ver um bom profissional em algum esporte equestre que seja mal cavaleiro. Existe. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois agora. Porque a gente que não tem tanto contato com cavalo, assim e tal. Eu escuto muito falar que o cavalo sente se você tá com medo. Isso é verdadeiro? Ah, eu acho que sente. Você montou nele com medo, é. Você montou nele com medo, ele percebe. Ele te domina ali. Ah, ele percebe. Eu acho que não é o medo, né? É a ansiedade. A sua ansiedade faz com que o cavalo mude o modo dele fazer as coisas, o temperamento dele. O cavalo, a todo momento, ele tá te testando. Entendeu? Sim. E na hora que ele vê a sua fraqueza, é ali que ele vai agir. Entendeu? Sim. Mais ou menos por aí. Então, e no cavalo de esporte é isso, entendeu? O cara que monta o cavalo, ele tem que ter uma leitura equina muito boa. Entendeu? Ele tem que se antecipar o erro do cavalo. Você entendeu? Caramba, Luiz. É um negócio... É, não é simplesmente montar, pegar na rede e pronto, não. É diferente. Cada esporte tem a sua particularidade. Como o Thiago disse, eu agora meio que como me aposentei, digamos assim, né, cara? Porque como eu disse pra você ali na cozinha, todo esporte de alto nível tem validade, cara. É como um jogador de futebol. O Pelé foi um puta jogador, mas hoje ele não consegue jogar um time de varja, você tá entendendo? E as viagens são longas, o cara cansa, o esforço físico, mental é muito grande. Então, a gente vai se estafando disso aí. E eu resolvi parar no auge, digamos assim, parar ganhando, entendeu? Não deixei a peteca cair. Eu soube a hora de falar, não, pra mim não dá mais, entendeu? A molecada que tá vindo aí é infinitamente melhor do que a gente. E óbvio que é, porque já começaram numa época onde tinha internet, onde... Sim, tudo mais fácil, né, de acesso, né? Brasil, Estados Unidos, era, pô, você ligava pro cara de vídeo, tô com uma dúvida, porque o esporte é de lá. Então, assim, na nossa época não tinha isso, cara. Na nossa época a gente aprendia com o erro mesmo, hoje em dia não. Hoje em dia o cara já começa muito na nossa frente. Demais, né? Você entendeu? Em várias coisas, né? Sim. O internet veio pra pra isso. Possibilitou, né? Possibilitou, exatamente. Mas você me perguntou outra coisa que eu não... Eu perguntei do Sorocaba? Não, eu perguntei do Cavalo se ele sente... Sim, sente demais, 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 demais. Tanto é que, por exemplo, o meu cavalo, que inclusive foi vendido recentemente, foi a última coisa que eu me desfiz, porque assim, é um bicho que fez parte da minha vida. Sabe? Um negócio assim que, cara, era um... Era membro da minha família. Não era esse que você não ia vender? Exatamente. Você falou pra mim que não ia vender. Falei que não ia vender. E pro fim, assim, eu achei um egoísmo da minha parte, porque o cavalo ainda tinha uma vida esportiva... Tinha 10 anos de vida esportiva aí pela frente. E comigo ele ia morrer no pasto, solto, que era o que eu planejei pra ele. Falei, quando eu parar eu vou arrumar um lugar bem arrumado pra esse cavalo terminar a vida dele como um cavalo de verdade, que é solto, sabe? Correndo, tomando água no açude e assim por diante. E os meus amigos, porra, Valdemar vende, é uma judiação, puta de um cavalo, cheio de gente de cisano aí, de cavalo, e cara com capital querendo comprar e tal. E foi, foi, foi. Eu escolhi, vou falar pra vocês, isso aí, o pessoal do meio do cavalo sabe. Eu escolhi o meu cliente, coisa que as pessoas rezam pra um cliente vir comprar um cavalo. Eu escolhi o meu cliente, de tanto que eu gostava desse cavalo. E hoje, puta, foi pra um cara que é maravilhoso, é um cara de Birigui, que cria cavalo, o cavalo tá com o filho dele correndo, pô, me manda foto do cavalo. Que legal. Entendeu? Então assim, o cavalo, pô, eu amo o cavalo. E esse cavalo era um cavalo que eu montava, ele trabalhava de um jeito comigo. Se você montasse, ele trabalhava de forma totalmente diferente. Então eu digo pra você que o cavalo realmente tem essa sensibilidade. Ô, Valdemar, que nem você falou, né? Essa questão de internet, acesso à internet que tem. Você viajou o Brasil inteiro participando de prova, conheceu muita gente. Uma coisa que é muito famosa aí, é um grupo que você tem no WhatsApp aí, né? Rapaz, eu tenho. Que todo mundo comenta, né? Tenho. E... Que ele é uma bacharia. Então, é... É uma bacharia, uma sem vergonhice, Thiago. Vou falar pra você que tem hora que eu tenho até vergonha de falar. Puta, isso aí foi o seguinte, cara. Explique pra nós, porque tem bastante perguntas sobre esse grupo aí. Ah, aliás, tem bastante perguntas. Tem, tem, tem. Cara, foi o seguinte, isso aí, esse WhatsApp, na verdade, veio no meio disso tudo que eu tô contando, né? Quando eu comecei a laçar e tal, lá por 2002, não existia WhatsApp, né, cara? E a gente tinha que conhecer as pessoas, era no tete-a-tete mesmo, cara-a-cara e tal. O máximo que você tinha era o número da pessoa, de um celular e assim por diante. E quando fizeram esse tal de WhatsApp aí, virou uma loucura, né? Sim. E todas essas pessoas que a gente conhece, que, porra, era meio que difícil da gente ver porque são de longe. Pô, meu grupo tem gente do Pará, do Norte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e assim por diante. Todos os caras que, de uma forma ou de outra, são envolvidos com o cavalo. E um amigo de Itapira, o Diogo Rossi, que é um criador de cavalo lá também, competidor, ele decidiu fazer um grupo do Valdemar. Pelo fato da minha... Calma aí, só pra dizer o pé, como surgiu o grupo do Valdemar? Aqui, ó, Agnaldo Underline César perguntou, você tá respondendo agora. Agnaldo é um vagabundo, pensa num hominho safado, sem vergonha, lá de Piracicaba. Pensa num hominho que não vale uma bosta, gente. Vendedorzinho de mortadela, sem vergonha. Bom, enfim, o grupo do Valdemar surgiu nessa época, por conta de eu conhecer um monte de gente, o Diogo Rossi... Muito bonito o nome, por sinal, parabéns, Diogo. Pois é, o Diogo Rossi resolveu fazer esse grupo, eles já tinham um grupo de laço, que era do Foição, e esse Foição é um babaca, eu não gosto desse cara, me colocaram no grupo desse cara e eu saí do grupo, ele me tirou, não lembro, os caras falaram, pô, o Valdemar vai ter que tá aqui, cara. Se esse cara não tiver aqui, a gente vai montar um grupo dele. Bom, montaram o meu, acabou com o do cara. Chupa Foição. Chupa Foição, exatamente. Foi bem assim. Tá sozinho lá. Aí bombou. Os que eu não coloquei entraram com tal de link, que até hoje eu não sei mexer com isso. O grupo é meu, só que eu mesmo não sou administrador, eu não sei de nada. Cada hora tem gente diferente aí. Hoje em dia já tem muita gente que eu não conheço também, tem mais de 300 pessoas, eu acredito. E é uma palhaçada, cara, que você não faz ideia. E a galera manda o que lá? Oração não é, né? Não, imagem de santo, oração, ninguém manda. Manda tudo que você pode imaginar, de pornografia, de sem vergonhice, lá nós ficamos sabendo quem é corno, a mulher de quem que deu pra quem, e assim por diante. Só assunto desse tipo. O que menos hoje a gente fala lá é do próprio esporte, que na verdade foi a ideia inicial. A ideia inicial era falar de laço, e laço é a coisa que a gente menos fala lá. O Valdemar, você falou de ficar descobrindo a mulher de quem, deu pra quem. Aqui em Itu, tem uns galanhãozão, não tem? Aqui em Itu, pelas andanças aí que eu tive pelo Brasil, eu vou falar pra vocês, gente, eu não conheço o Nordeste, eu não conheço, e não conheço algumas cidades do sul do país, algumas. Mas eu posso falar pra vocês, sem medo de errar, que Itu é uma das cidades que mais corno tem. Principalmente no meio do cavalo, tá? Puta que pariu, ainda bem que você não é do meio do cavalo. Vocês podem ficar esperto com isso. Rapaz, deu uma fechada aqui assim, ó. Aqui vocês podem ficar ligeiro, viu? Aqui nós temos aí umas duas, três pessoas aí, que não passa nada batido por eles. Não sei qual que é o sistema de sedução, o que que esses caras usam, ou o que que eles comem, o perfume que eles usam. Alguma coisa eles têm. E é com mulher casada. Então talvez até seja por isso que o meu meio do cavalo não foi muito aqui em Itu, entendeu? Eu também nunca tive muita aptidão pra ser corno. Então eu falei, bom, o pessoal aqui de Itu é meio perigoso, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Aqui realmente é perigoso. Tem garanhão solto por aí, não tem? Meu Deus do céu. Olha. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma... Tem umas perguntas... Posso ficar minha blusa, gente? Pô, olha de cara. Dá licença. Ô, Valdemar, tem umas perguntas... Pô, pode? Tem umas perguntas bem cabeludas pra você aqui, ó. Tem umas cabeludas eu não vou poder responder, né, gente? Aqui, ó. Charles.SilvaSouza. Charlinho de Cambé, Paraná, Brasil. Por que você se afastou tanto do Renatinha? Renatinha? É, aqui ele colocou Renatinha. Então é Renatinha. Puta, cara, isso é uma história que eu até nem gostaria de falar, mas eu vou contar meio por cima. Renatinho, Renatinho é um amigo de 25 anos. Lembra da história do corno? Mentira. Lá de Sorocaba, um cara, assim, que me ajudou muito, 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 tanto financeiramente na época da vaca bem magra, assim, e me ajudou no esporte também. E, assim, pro final das contas, aí, depois desses 20 e tantos anos de cumplicidade e tal, 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 eu coloquei ele num negócio com um grande amigo meu, com um cara também que eu tenho um apreço muito grande, fez muito por mim e esse cara fez uma sacanagem muito grande. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E eu não perdoo, cara. Eu acho que a maior qualidade de um ser humano é, assim, a cumplicidade, a fidelidade. Isso vale na amizade, no relacionamento, em tudo. Eu acho que o cara tem que ter cumplicidade. Eu acho também a humbridade, né? É, exatamente. Então, tem coisas assim que, porra, eu sou um cara que não tenho preconceito com quase nada e vocês já sabem disso, né? Sim, sim, sim. Eu falo de tudo abertamente. Mas eu acho, assim, cara, que esse tipo de trairagem, assim, ainda mais com um amigo, uma pessoa que, sabe, o cara não pode morder a mão que alimenta ele, cara. Eu concordo. Então, foi por isso, entendeu? Foi por uma trairagem muito grande que eu, particularmente, assim, espero um dia perdoar, mas eu acho que eu não consigo, entendeu? Eu tenho um monte de defeito e um dos defeitos é esse, cara. Eu sou um cara rancoroso. Não, vai estar certo. Ó, tem um Agnaldo César. É esse vagabundo aí que tá querendo me fuder. Não, mas a pergunta é light. Não vai. Quais os melhores locutores do Brasil, na sua opinião? Cara, vou falar pra você. Locutores do Brasil. Vamos falar do Benevides, que é o nosso daqui de Itu, pô, conhece, né? Nosso locutor Benevides. Não, não. Os melhores locutores do Brasil, pra mim, é o Alessandro Mendes, na prova cronometrada. Esse cara aí é um cara insuperável. Assim, os outros são bons, mas ele tá realmente um degrau acima, entendeu? E, de rodeio, eu sou fã do Almir Câmbara, entendeu? Eu sempre fui. Então, pra mim... Claudinho Silveira dançou aí, né? É, esse daí eu não conheço direito, pra falar a verdade, porque eu só não posso falar, entendeu? Não tô menosprezando, deve ser um excelente profissional, mas eu nunca fui numa festa que ele falou. Claudinho é muito bom. Aqui, ó. Felipe Segobi. Quem é o pai do Kim Ribeiro? Puta merda. Eu acredito que seja o ex-pião de cavalo Sabará. Porque é o seguinte, o Kim Ribeiro é uma família muito tradicional de São José do Rio Preto. Tem fazenda. Tem fazenda em Paulo de Faria, mas há rumores no meio do laço que um pião de cavalo tinha um relacionamento estreito com a mãe dele. E um dos nossos amigos em comum, que é o Guilherminho, da Dream Life, o Guilherminho disse que uma vez, voltando de uma prova, viu o Fusca do Sabará chacoalhando e a mãe do Kim mordendo o volante. E o volante do Fusca é duro. E disse que tinha um vulto negro. E o Sabará é de cor, atrás da mulher. Aí ele parou, viu mais ou menos a muvuca lá e foi embora. Então a gente acredita que o pai biológico do Kim Ribeiro é o Sabará, ex-pião de cutiano. Aí, ó, tá respondido. Marcelo Harascan? Arascanadá. Arascanadá. Ah, Marcelo, do Mato Grosso do Sul. Qual a maior história do Mato Grosso do Sul, Valemar? Rapaz, esse cara é foda. Esse cara tá querendo que eu dê nome aos boi mesmo, hein? O Marcelo é de Dourados, na verdade, é Fazenda Canadá. Fazenda Canadá fica em Carapó. Filho do doutor Márcio Nogueira, um criador, assim, fortíssimo. Rapaz, ele lembra o nome de todos os amigos, porra. São pessoas que fizeram parte da minha vida. Marcelo, fui numa prova, onde foi? Deixa eu lembrar. Fátima do Sul, próxima Nova Andradina ali. Chegou um trailer com dois caras. Um trailer de dois cavalos, um trailerzinho desses de rabicho. Escrito Betinho e Bocão. Segredo de Brook McMountain. Coisa esquisita, porque, né, Betinho? Não é uma dupla sertaneja que tá chegando aqui. Normalmente o cara tem um trailer. Se eu tenho, se eu não tenho, se é meu parceiro, eu te levo. Mas é por causa disso que eu vou pôr seu nome no meu trailer. É, não tem muito. Enfim. Chegou e eu fiz aquilo ali, me indagou, cara. E eu fiquei prestando atenção e tal. E eu, como fui muito cara de pau a vida inteira, eu cheguei nesse menino e falei, e aí, como é que você chama e tal, não sei o que? Você laça bem? Ele falou, ah, meu nome é Bocão. Falei, ah, você é o Bocão, então. O Betinho é o outro. Ele falou, é o outro. Falei, vocês são de onde? Ele falou, ah, eu sou de Glória de Dourados, uma cidade aqui perto e tal. Meu amigo também, enfim. Falei, mas e vocês são uma dupla e tal? É, não, a gente laça junto. Ele tem um supermercado, ele me patrocina, assim, assado e tal. Falei, mas por que ele tem o nome? Ah, não, é que ele gosta de mim, a gente é amigo faz tempo. Bom, e nisso já começou a chegar a língua preta, né? Eu falei, rapaz, isso aí não é uma dupla, não, é um casal. Eu falei, não é possível, cara. Eu tô no Mato Grosso do Sul, gente. Terra de homem brabo e perigoso. Falei, aqui não tá enviado, não. Os caras falaram, olha, tem. Tem e é o Betinho. Esse Bocão aí é namorado dele, assim, assim, assim. Bom, eu não acreditei. Até que no final da prova, né? A prova terminou bem à noite. E a gente se reuniu ali como final de prova, pra comentar como é que foi a prova e tal. E aí a gente viu uma muvulquinha próximo do trailer deles lá. E aí eu tive a curiosidade de ir lá ver. E não deveria ter ido. Curioso também, bicho. Ah, vou só dar uma olhadinha, como que é. Uma sem vergonhice sem tamanho, gente. E tava rolando, então? Tava engatado igual o trailer que eles vieram na caminhonete. O Bocão hoje mora nos Estados Unidos, laça lá, gente boa pra caramba. Meu amigo Betinho tá em Campo Grande, meu amigo pra caralho. Mas não tão mais junto, então? Separaram agora. Separaram. O Bocão casou com mulher, mudou a opção e tal. E o Betinho, não sei. O Bocão tá casado. Tá aí. Ó, Vavá Chaves, falando disso aí... Isso aí também não presta, viu? Isso é um gordo, diabético, que tá impotente agora. Nossa, eu tenho... Safado. Ele perguntou se é verdade que você curte um transex. Aí, ó, você tá vendo só? Todo assunto vem de... Não, gente, não é que eu não curto. Eu não tenho preconceito nenhum, entendeu? Já aconteceu de... Sei lá, na época que eu trabalhava na Anzu, por exemplo. Tem uma história lá que, assim... Meu, aquele negócio da Anzu, pra mim, foi a época que eu magumi gente na minha vida. Porque, porra, você pensa, eu era pobre e feio, certo? O que eu ia fazer? A molecada lá, toda rica e bonita. Só que eu era o promoter. Melhor balada da América Latina. Quem tinha o poder de prender e soltar ali era eu. E foi dado isso aí pra mim, cara. Eu tinha o convite VIP. Você tinha aquele cartão preto lá? Eu podia pôr o seu nome na lista e lá dentro te pagar bebida. Porque eu tinha um cartão que não tinha limite pra mim gastar lá dentro. O famoso cartão preto. Exatamente. E foi ali que eu vi que o poder vale mais que o dinheiro. Sim, com certeza. Você entendeu? Porque eu chegava de Celtinha lá e os meninos chegavam de BM na época. Só que quem na final da noite? Era eu. Eu que tinha o passaporte pro outro final de semana. Eles não tinham, entendeu? Então a mulherada ficava ali em cima da gente. Aí, numa certa ocasião, uma loira mais linda. Nem se falava em silicone na época. Uma mulher encostada no balcão lá do mezanino lá em cima. Com decote e tal. Mais ou menos da minha altura. Mas um corpo escultural. E eu cheguei. Porque eu já estava me sentindo o garanhão. Pela facilidade que eu tinha desse lance do convite. Eu falei, pô, às vezes ela sabe que eu sou o promoter dessa porra. Ela vai me dar moral. E eu via que o pessoalzinho rodeava, mas ninguém chegava. E eu já cheguei e dei na canela dela. Mas foi cinco minutos de conversa. Aquele som alto. Não dá pra você ouvir direito. Fala muito perto da orelha e tal. Não sei o quê. Eu nunca bebi nada de álcool. Mas eu usava esse cartão pra embriagar o pessoal mesmo. Já peguei uma vodka, um Absolut lá com Energética. E dei pra ela e tal. Daqui a pouco eu vupi e beijei. Dei um beijão. E, rapaz, pensa num beijo diferente. Que era uma língua áspera igual a língua de vaca. Ó a língua de bezerro. Falei, nossa, que delícia, cara. Aí eu falei, bom, deve ser porque é malhada, malhada. Na época que não era muito comum a mulher ser malhada, siliconada e tal. Sim, sim. Pô, de saia, cara. Linda. Linda. E eu comecei a beijar, beijar, beijar. E toda hora falando, vambora daqui, vambora daqui. Punha a mão na bunda daquela mulher. Bunda dura, igual a uma pedra. Falei, meu Deus do céu. Falei, tô rico hoje. Falei, hoje eu tumbo aquele celtino. Tô aí no norte. Bom, beleza. Aí tava lá em cima do mezanino, peguei e desci, cara. Lá embaixo, não sei se vocês lembram, tinha umas cortinas grandes. Sim, sim. Falei, vai ser ali na cortina mesmo, porque ela não tá querendo ir embora. Falei, eu vou lá na cortina. E ela disse, saia, eu aqui e lá. E, porra, tentava passar a mão nela. E ela fechava a perna e não sei o quê. Falei, rapaz, que mulherzinha difícil. Mas tava rolando, sabe? Sim. Cara, chegou uma hora que eu fui e consegui. Ela meio que esquivou, mas não teve como escapar de mim. Eu fui e mandei a mão na pomba. Foi como se eu tivesse corrido o dedo em cima de um caninho, do bum. Verdade. Aí, cara, você lembra que nessa época a pira do pessoal era universitário, lança universitário. Sim. Você olha que menina safada. Essa menina pôs o tubo de lança. Gente, olha a inocência do cara. Olha a inocência da vontade de comer. O tubo de lança. Pô, tava de saia. Falei, pô, vou... Você falou, desse aí nunca baforei. Não, não. Falei, peguei pra ela. Falei, viu, meu? Vamos sair daqui. Falei, dá um pega desse lança aí. Ela é que lança, não sei o quê. Aí eu peguei e mandei a mão, moço. Mandei a mão e corri a mão no cardanho dela. Lança com bolinha. Ela falou, não tem lança aqui, não. Aí, você entendeu? Aí eu já assombrei. Eu falei, como que não tem lança? Falei, o que que é isso aí, então? Ela falou, não, eu não sou mulher, né? Era a peça enrolada pra trás ali. Por isso que eu senti aquele negócio cilíndrico. E eu achei, na minha cabeça, que era um tubo de lança. E, por fim, não era. E aí a gente conta. Eu não sei guardar segredo das coisas. Eu conto. E o pessoal aí, tipo, fica achando que... Mas e daí? Você dispensou na hora ali? Eu sei. Você agradeceu pelo beijo. Inclusive, falei. Falei, olha, eu meio que senti realmente que era um negócio esquisito por conta da língua. Eu nunca vi uma língua áspera, assim. Só língua de bezerro e de vaca, que é assim. Uma língua grossa que encheu minha boca. Sabe, pra princípio, o senhor que beijou, ficou assim. Encheu minha boca e áspero, que nem uma lixa. Eu falei, porra. Mas, de resto, tava tudo bem. Achei que eu tinha estourado, mas... Fazer o quê? E era um homem lindo. Era um puta de um moleque, cara. Sorocaba. Filha da puta. Sorocaba. Tem mais pergunta aqui. Ó, tem uma Fabi Rossi. O que ele fazia tanto no trevo da Sabesp em Assis? Puta que pariu, cara. Lá na Sabesp... Lá era o lugar dos travecos. Filha da puta. Cara, o Aras ficava, sei lá, um quilômetro e meio dali. E eu, um dia, comecei a passar... A passar lá direto e tirar foto, mandar pro povo. E comecei com essas histórias. Brincando só, brincando. Brincadinha. Postei um dia lá, falei, porra, Assis, a cidade dos três S's, onde eu fiz muitos amigos que à noite frequentam a Sabesp. E aí pegou, entendeu? Aí o povo toda hora fica me vinculando com isso aí. Mas isso aí não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você não dava uma paradinha? Não, não. Nunca parei, cara. Nunca parei. Vamos, vamos. Outra pergunta aqui. Tem pergunta aqui, bicho. Tem, tem, tem bastante. Tem umas aqui meio pesadas, é melhor num... É, aqui, ó. Regente Feijó. Deus me livre, guarda. Peraí, Regente Feijó, SP, tem o melhor... Ah, Regente Feijó, a cidade. Isso. São Paulo, tem o melhor verdura do Brasil. Assunto polêmico. Polêmico. E aqui, será que é do mesmo aqui? Falou de verdura? Ó, Renato Cândido 07. Valdemar, o que acha do Claudião Verdureiro? Claudião Verdureiro, porra. É daqui? É daí? Claudião Verdureiro, exatamente. É o mesmo cara. Esse é o rapaz que eu comentei com vocês, que tá no grupo, que hoje é integrante do meu grupo, e fica mandando aqueles vídeos pra gente, entendeu? Quais vídeos, quais vídeos? Uns vídeos que ele faz com o namorado dele, entendeu? Eu conheci esse cara por intermédio de uns outros amigos lá em Regente Feijó, ele tem uma quitanda lá, cara. E é gay, entendeu? E eu, como eu falei, não tenho problema nenhum com isso, cara. Sim, sim. Dei moral pro cara, conversei com ele, fizemos um churrasco no Aras de um amigo meu, liguei pra ele. Inclusive, ele foi super gente boa, levou um monte de verdura de graça pra gente lá, e brincou, e falou. E aí eu fui e coloquei esse cara no grupo. Rapaz, foi uma das piores viagens que eu fiz. Eu tô achando que eu tô criando uma cobra, mas enfim. Ele manda uns vídeos ali que, olha, do arco da velha. O Rafinha não era terrível, o Nanzu também, não? Era, cara. Ele era pegadorzinho, né? Era, né? Pegadorzinho. O Rafinha já era um outro nível, né, cara? Era um menino mais um playboyzinho. E o Rafinha já comia passatempo. Ah, já. Exatamente. Criadinho de outra forma, né, cara? Cabelinho lisinho. Isso. A gente não, né, cara? A gente era criado no gueto aí mesmo. Aqui, ó. Lu Underline FS. Com o seu nível atual de testosterona alta, o que você tá comendo tanto? Sou seu fã. Valdem. Rapaz, esse negócio é... Valdem. 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 Isso aí é o seguinte, cara. Eu... Passou dos 40 anos. Aí vocês vão chegar aí também, vocês vão ver. Eu tô quase. Você já tá fazendo reposição? Cara, é impressionante. A minha vida era uma até eu ter 39 anos. Quando eu fiz 40 anos, parece que apertou um botão. O negócio mudou. Tudo fica mais difícil. Você se cansa mais, você tem mais sono. Porra, é difícil de você emagrecer antes. Eu fazia uma dietinha, eu perdia 3, 4 quilos na semana, cara. Hoje, eu vou pra Pirapora, pé e volto e não perco porra nenhuma. Enfim. Falei, porra, eu preciso fazer um acompanhamento médico, entrar numa academia e fazer um negócio correto, né? Aí fui num médico em Sorocaba, um puta de um cara bom, o Dr. Millen, é um médico esportivo. E aí eu comecei a fazer a reposição hormonal. Cara, mudou a minha vida. Não por estética, sabe? Pra saúde mesmo. Puta, mudou tudo. Exposição. Pelo amor de Deus. Cara, hormônio é tudo. Mas tava broxa ou não? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu vou falar pra você, Tiago. O desempenho sexual cai de uma forma. É mesmo? Cai. Ó, minha testosterona tava 350. Minha mãe deve ter isso. Com 70 anos. É, cara. Agora, hoje é mil e cem. Mil. Você entendeu? Porque até uns 25, 28 anos, a sua testosterona é 800, 800 e pouco. Sim. Depois ela vai caindo e vai caindo não é assim. Ela vai caindo assim, ó. Espenca, né? Meu, e aí eu falei, porra. E não era nem a questão sexual, assim, entendeu? Porque, pô, eu sou casado. Não, e é saúde mesmo, né, meu? É saúde. Entendeu? É saúde, cara. Então, eu fui atrás disso e também, por conta do grupo, você posta lá e o povo fica, eles já vinculam, entendeu? Com sem vergonhice, com sabão, mas não tem nada a ver. Eu fui atrás disso justamente pra... Ó, aqui, ó. Renan Zacarias Renan. Se realmente você obstruiu esse tanto de traveco, se é verdade mesmo? Ô, Valdemar. É muito giro, né? Meu, por que que a turma liga tanto você através do meu? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que é pelo fato, que nem eu falei pra você, eu não tenho preconceito nenhum, entendeu? Eu converso de boa, cara, com as pessoas. Eu acho assim, Thiago, honestamente, falar pra você, o cara que ele é certo de si, ele sabe realmente quais são as escolhas e as opções que ele escolheu na vida, ele não tem que se preocupar com isso aí, cara. Então, tipo assim, não me deixa menos homem conversar com um cara homossexual, ou com uma mulher que seja homossexual, ou com um transexual, como eles falam, aí eu não tenho esse problema, cara. Assim, porra, vai na minha casa me visitar? Não, nunca foi. Não tenho esse vínculo. Mas se for, vai ser bem recebido, você entendeu? E isso é um tabu muito grande pra esse povo que mexe com o cavalo. Nesse universo do cavalo tem isso ainda? Porra, se tem, cara. Porque no meu meio artístico é muito normal. Sim, é mais normal. É muito comum. Hoje, talvez bem menos, entendeu? Mas assim, ainda o povo, pô, você fala um negócio desse, o cara, o que é isso e tal? Eu falo, gente, mas pera um pouquinho, cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver, né? Qual é o, é, o que que, entendeu? O que que vai fazer de mal pra você tratar bem a pessoa e tal? Desde que seja com respeito, você entendeu? Exatamente. Você conseguindo impor o respeito ali, sabendo que a pessoa tem um limite dela ali? Assim como tem o respeito entre o homem e a mulher também, né? Pois bem, exatamente. É que eu acho que é assim, né, Valdemar? Você, essa postura que você tem, daí questão ligada a cavalo, a laça, é um esporte bruto. Você gosta de armas, você caça, então sempre posta foto com armas e tal. Então fala, porra, ó o Valdemar. Um cara machão desse aí, conversando com um travesti ou dando a mão pra viado na cidade. É, então. Cara, pra mim eu não vejo problema, velho. Exatamente. Felizmente. E assim, ó, só cortando você, você me perdoa? O lance do cavalo. Eu sempre fui um cara que as pessoas que me conheciam sabia que eu mexia com cavalo, mas se você me visse... Achei que você ia falar, sabia que eu mexia com viado. Eu nunca tive, assim, um rótulo, assim, de falar, não, pô, você não me via à noite, por exemplo, aí, de bota, fivela, igual o palhaço do rodeio, se disse, não, eu tava assim quando eu tava montado a cavalo, tava montado a cavalo, tava de bota, tava de chapéu, tava na prova, tava assim, eu ia pro shopping, eu ia do jeito que você tá, que eu tô aí. Você monta a cavalo o dia inteiro, a gente chega uma hora, pô, no final do dia você quer vestir uma roupa confortável. Aquela roupa é roupa de trabalho da gente, né? Então, o povo, muitas vezes, olha e fala, nossa, cara, mas com esse teninho aí, você laça, você não sou o quê? Eu falo, uai, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Sim. Ah, não, mas você tá com essa calcinha apertada e você laça? Ué, eu laço, melhor que você ainda, que tá com essa calça de palhaço aí. Você entendeu, tipo, é umas coisas, então ainda tem muito isso. E esse lance de homossexual, de coisa, é a mesma coisa, e eu nunca tive isso, cara, eu, pra mim, entendeu? Tanto faz, não é uma coisa... Opção sexual de cada um. É, cara, entendeu? É a mesma coisa de você ser crente, eu ser católico e eu falar mal, ou eu não, sabe, não me relacionar com você por conta disso. Não. Não tem nada a ver, né? Se for viado e for gente boa, é meu amigo. Mas no universo de cavalo, ele tem essa coisa meio machista, né? Meio não, é muito machista, cara. E assim, o homem é muito machista e a mulher, quando tá entrando, fala, aquela é biscate. Aquela mulher tá querendo se envolver com os caras. Isso, tem muito disso. Tem muito disso, muito, muito, muito. E quando não é biscate, é sapatão. É sapatão, é isso aí. É machista, é um mundo muito machista. É um mundo machista, exatamente. E eu, assim, desse mal eu não morro. Eu não tenho problema com isso, entendeu? O Valdemar, falando aí de caça e tudo, você curte caçar pra caramba. Tem várias histórias, né? Curto, cara, curto. Tem várias histórias. Que você capotou. Viado. Porco. Não, viado eu como vivo mesmo, não caço, não. A caça é o seguinte, cara. Como que eu vou te falar da caça? A caça é o passatempo do cara da fazenda. Porque assim, quando a gente fala de fazenda, nessas regiões onde eu andava, a fazenda é diferente daqui. Não é a fazenda do chocolate, por exemplo, que tá na beira do asfalto e tá a 10 minutos da cidade. Eu tô falando pra você de fazenda que fica a 200 quilômetros de estrada de terra. Entendeu? De fazendas que a cidade mais próxima é a 300 quilômetros. Caramba. Então as atividades de recreação, elas são feitas ali na fazenda mesmo, cara. Então o cara mexe com o gado dia de semana e final de semana, que é o dia de recreação dele, ou ele vai pescar, ou ele vai andar de barco com a mulher no rio que a fazenda faz divisa ali, ou ele vai caçar. Então isso é o esporte do cara que muitas vezes mora na fazenda, num lugar um pouco mais remoto. E eu tomei gosto disso até de uma forma esquisita. Eu tenho um amigo, André Mori Miranda, da família do frigorífico Bordom, o vô dele foi um dos donos do frigorífico, e ele é de Presidente Prudente, mas a propriedade fica em Nova Andradina, no Cascalho da Angélica. E eu fui pra fazenda dele e tal, também meio cabação, né, cara? Na época não tinha muita noção de nada. Sempre gostei de arma, porque isso é uma coisa que vem de família. Meu pai já tinha arma e gostava, então isso nunca foi novidade pra mim. Mas a caça em si, pra mim, era uma novidade. Aí fui lá, cara, com um monte de amigo e tal, e os caras vão caçar, caçar. Falei, pô, mas como que funciona esse negócio de caçar, né, cara? Vamos caçar, então. E um outro cara que tava comigo, o Tufão, que eu te falei daquela história. Tufão, 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 grande Tufão, grande Tufão, grande conselheiro. Conselheiro, eu ia falar isso. Tufão, Tufão. Tufão falou, cara, vamos lá, mas vamos ficar na sede lá, deixa os caras caçarem. Depois, na hora que eles voltarem com o porco, a gente faz o porco. Não vá nessa não, Valdemar, que você vai se fuder. Falei, não, rapaz, eu vou, você é louco, eu sou pião e não sei o quê. Sou bruto. Me equipei, que eu parecia o Rambo, eu nunca tinha ido, cara. Aí os caras ajeitando o cachorro, fui lá, peguei uma calibre 12, que na época era uma bereta de cano sobreposto, um revólver, faca. O que tinha lá pra pegar, eu peguei. E vamos embora, vamos acabar com esses porcos do Mato Grosso do Sul. E tocamos o pau. Chegamos, andamos, a fazenda do cara tem 9 mil alqueires. Só pra você ter uma base. Tem uma usina dentro da fazenda hoje, de cano de açúcar. Tinha um capão de mato, o que é um capão de mato? Dentro dessa fazenda, que eu não fazia ideia do tamanho. Que era onde, na verdade, a gente achou o rastro do porco. Daí funciona da seguinte forma, só pra vocês entenderem rápido. Você acha o rastro do porco, solta os cachorros, os cachorros vão farejando e leva você até onde estão os porcos. Só pra você entender grossamente como é que é. E, beleza, soltaram os cachorros e vamos atrás dos cachorros. E os caras andam do lado do cachorro, dentro do mato. E mato que eu tô falando pra você é um mato assim. Fechado mesmo. E vamos lá, vamo embora, vamo embora. Eu andei como daqui no meu carro, ali do outro lado da rua, junto com eles. Depois já começou o meu braço cortar, com aqueles espinhos. Eu já comecei a ficar um pouco pra trás. Falei, bom, deixa ele esquivar um pouquinho. E depois eu alcanço eles. Isso aí era umas sete da manhã já. Ele levantou umas cinco e meia. Pois bem. Passou uma hora, mais ou menos. Eu não escutava mais cachorro, nem gente, nem nada. Falei, bom, eu vou andando aqui. Ih, Tufão, se tivesse escutado o Tufão, hein. Já comecei e todo equipado. Parecia que eu ia pra guerra. Beleza, e fui andando, 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 andando. E eu vou resumir pra você. Eram umas quatro horas da tarde. Eu parei e falei assim, bom, eu vou voltar pra caminhonete. A caminhonete tava no começo do capão de mato, num taião de cana, parada. Junto com a gaiola, andando os cachorros. Falei, eu vou subir, vou voltar pra caminhonete. Virei pra trás e voltei. Mas como é que você volta? Você não anda no mato assim, realmente. É. Era oito horas da noite. Eu tava... Eu já tinha chorado. O meu ombro aqui tava todo comido. Porque aquela espingarda, ela pesa uns quatro quilos. Ela tava pesando uns trezentos quilos. O rádio, que a gente anda cada um com um radinho pra se comunicar, já tava acabando a bateria. Eu roco de chorar e chamar ele no rádio. Pô, fodido. Eu tava pronto assim pra me matar mesmo, cara. Aí os meninos me chamaram no rádio. Onde você tá? Falei, cara, eu não sei, velho. Tá escuro. Eu não sei de nada. Dá um grito. Eu gritava. E já não tinha força. Eu dava um tiro pra cima. Dava um tiro pra aquela espingarda. Tinha quatro cartuchos. Eu tinha levado dois na espingarda, dois no bolso. E o revólver com seis munição. Bom, eu dei os quatro tiros da espingarda. E dei uns três do revólver. E o rádio papifá. Eu falei, gente, vocês vão me desculpar. Eu não vou mais atirar. Porque se eu tiver que ficar aqui no mato, eu vou ter que estar armado, cara. É, você é um bicho. E continuei andando. Os caras não andam. Para que nós vamos atrás do C. E pelo barulho dos tiros, eles foram... Bom, enfim, pra encurtar a história. Mano, a hora que eles me encontraram, eu tava igual aqueles caras do largados e pelados lá, que passam na Discovery. Fudido. Essa espingarda que diz que era caríssima, que na época eu nem... Eu larguei. Não tava aguentando pra carregar. Peguei escorelo numa árvore. Falei, vai tomar no cu dessa espingarda. Falei, se fuder com espingarda. E comecei a, sabe... A hora que eu vi, escutei barulho dos caras, meu Deus, aquilo lá pra mim foi um... Pô, eu dei um abraço nesse André. Falei, pelo amor de Deus, obrigado, cara. Mas nunca mais eu faço isso. E daí, por incrível que pareça, eu tomei gosto pela caçada. E aí começou esse lanche. Hoje a gente vai assim, norte do Paraná ali, Sertanópolis, tem um amigo meu que tem fazenda lá, o brejão, tem muito porco lá. Vou aqui no sul de Minas, Itapira, Jacutinga, uma região que também tá tendo muito porco já. Na verdade é uma caça de controle, né? E é liberado, né? Sim, porque é fauna exótica, né? Ela não é daqui, né? Eu não sei dizer pra você certinho de onde... É aquele javali, você fala. É o javali, o porco do mato. É do sul, mas pode ser Argentina, Uruguai, eu não sei. Eu sei que vieram pra cá e começaram a cruzar com porco de sítio, e aí deu o javaporco, que é o que a gente vai atrás. Javaporco. E a carne é maravilhosa. Mas você agora tá caçando com um carrinho. Vocês compraram um carro agora, uma gaiolinha, não sei como chama aquilo. Porque na verdade é assim, cara. A gente funciona da seguinte forma. Quando você vai... Como tudo modernizou, como eu tava falando do esporte, a caça também, entendeu? Então assim, hoje, a gente facilita, na verdade, a caçada. Existem diversos tipos de caça. Você pode caçar numa espera, fazer uma ceva, esperar o bicho chegar e abater ele ali. Você pode caçar dessa forma que eu me perdi, que é acompanhando o cachorro. Ou você pode caçar dessa forma que hoje a gente caça, que é da seguinte forma. Você tem um grupo de cachorro, eles têm o GPS no pescoço. O cara que solta os cães no rastro é um. E os caras que ficam pra cercar onde vai sair os porcos são outro. Então, normalmente, a gente fica duas ou três equipes em pontos determinados, ou postos, teoricamente, de onde o cara vai soltar o cachorro. E pelo GPS ele consegue ver pra que direção tá indo e pra quem vai sair. Então ali, como eles andam em bando, você tem que estar com algum veículo, que pode ser uma moto, pode ser um quadriciclo, que normalmente... Só que é muito perigoso, porque você caça na roça de milho, colhida. Então tem curva de nível, tem buraco, tem uma porção de coisa que a moto, muitas vezes, fica perigoso. E a gente tava caçando de quadriciclo. Um dirige, o outro atira. E assim por diante. Aí, por fim, teve um monte de acidente com isso aí. Um amigo nosso se machucou bastante numa última caçada que a gente foi. E aí a gente resolveu comprar um UTV, que é um quadriciclo que você anda sentado, tipo um carro, não sei se você já viu, da Polaris. E aí é bem mais seguro, entendeu? Embora a gente já também teve bastante acidente. Mas se sofreram acidente, né? Pô, esses dias lá em Minas. Meu amigo tava dirigindo, que normalmente quem é o piloto sou eu. Então, assim, o carrinho fica comigo. Eu conheço até onde que eu posso ir com ele, as curvas e tal, o que que eu consigo fazer com ele. E é muito forte o motor disso, cara. Eu não tinha ideia de como é que isso aí era potente. É muito forte. E nesse dia, o menino falou, deixa que eu vou guiando. E a gente tava indo cercar o porco. O porco saiu, e lá é um lugar de barranca, de colina. Ele falou, meu, o porco vai sair em tal lugar. Falei, meta o pau e vamos cercar. E foi fazer uma curva lá. Capotou. E eu sem cinto, com dois fuzil. Hum, nossa. Revolver no teito. Meu, cena de guerra. Aquilo lá deu três tumbadas, e eu sem cinto de segurança. Eu desmaiei. Na verdade, eu não lembro. Quem me contou foi o menino. Mas eu, a hora que eu acordei, eu tava sentado, sem um tênis, sem um pé de tênis. A arma espalhada pra tudo quanto é lado na estrada. Esse negócio de cabeça pra baixo funcionando. Um senhorzinho olhando pra mim. Vão levantar, filho? Vão levantar? Falei, vão levantar. A hora que eu olhei, o meu amigo com a cabeça do sangue. Nossa. O fuzil já batido aqui, cortado. Não, você não acredita o rolo, cara. E aí, pô, na hora do sangue quente ali, você vai. Ele falou, Valdemar, você ficou uns cinco, seis minutos desacordado. E eu jogando água em você. E o porco rachando o bico do meio do mato. Fudeu tudo nós e o porco foi embora. Olha o porco lá. Chupa, Valdemar. Pô, e foi isso aí, cara. E eu quebrei três, custando. Não, foi feio. Putz. Pô, foi feio, foi feio. Ô, Valdemar, e essas caças aí, vocês comem tudo ou não? Claro. É? Porra, cara, é uma iguaria isso aí. Inclusive, a próxima vez que eu for, se eu der sorte de matar um leitão, eu vou trazer um pedaço pra vocês fazerem. Isso aí é assim, cara. O porco em si já é uma carne boa, saudável. Você imagine um porco orgânico, que só come milho, trigo, arroz. Ele come arroça, né? Ele vive num ambiente que só tem coisa natural. Verdade. Ele não fica num chiqueiro, então o ambiente de contaminação dele é muito pequeno, porque uma hora ele tá deitado numa poça d'água aqui, uma hora ele tá deitado num mato lá. Então, assim, ele é muito mais saudável. Sim. A carne do javaporco, do javali em si, é uma carne infinitamente melhor do que a do porco criado em granja. Entendeu? Inclusive, até a última caçada que a gente foi, a gente matou uma porca de 180 quilos e 5 leitão. 180 quilos? É, mas é pequena. Tem porca de 250. E que tamanho dá isso? Cara, se eu te falo que o cachaço é do tamanho desse sofá, que vocês estão sentados aí, se acreditam em mim. Você tá maluco? É, eu tenho um amigo do Paraná, Guilherme Eick, ele tava caçando esses dias atrás, isso aí. Ele tava caçando, ele comprou uma Dodge dessas 1500 agora, que é a gasolina, V8. E ele foi com a caminhonete. Tava sem o quadriciclo no dia, então ele foi fazer o cerco do porco com a caminhonete. Saiu um cachaço desse tamanho que eu tô falando pra você, ele bateu o dente na porta da caminhonete e fez um buraco assim. Nossa senhora. Vocês não fazem ideia do que é aquilo. E a força que tem. É uma guerra, cara. É só indo pra você sentir, entendeu? Manda o vídeo, depois... Manda. Não, porque eu não vou mesmo. Manda o vídeo. É, o Tiago viu algumas coisinhas. Não, eu vi. O bicho é muito... Cara, parece o predador do filme lá, do Schwarzenegger. A cabeça gigante. É tipo o Timão lá, do Timão e Pumba. E é fácil, num tiro já mata ou nada? Não, não. Não, e não é qualquer calibre também, cara. Não, não é qualquer calibre não. O cara que falar pra você que mata um porco, um javali pesado, com um tiro de puma, 38, ele é um mentiroso. Não mata. Mas os cachorros? Os cachorros só servem então? Os cachorros só servem pra levantar a caça, só pra te mostrar. Existe uma modalidade onde se caça somente na faca. E aí são outros cães. Ovo argentino, o cimarrom uruguaio. São cães de agarre, aqueles que vão com peiteiro, coisa, com uma... E mesmo assim, eles se fodem, cara. Perigoso. É uma mordida de um javali desse. Não, não é mordida, é o dente, ele não morde. Ele só fala assim com a cabeça. Ah, entendi. Ele tá aqui, não, só onde bater rasga. Eu tinha até um dente no meu carro e infelizmente não tá mais. Senão eu ia mostrar pra vocês, vocês iam ficar impressionados. É uma faca. Caramba. Pois é. E aí assim, essa modalidade é pouco praticada aqui. Mas existem algumas pessoas que fazem. Ali na região de Paraguaçu, por exemplo, tem. Os caras vão lá com um dogo argentino, dois, três dogo, levanta onde tá a caça, solta os dogos, eles vão lá, agarram o porco, o cara puxa pro pé e manda faca. O cara tem que ter saco roxo, viu? Você tá maluco. É, porque eu já cheguei a dar tiro de balote, que knockdown de 12, na cabeça, não morre num lugar. Ele vai morrer a 50 metros pra frente. Cara, é satânico esse bicho. Fuzil 556, que todo mundo fala, que T4, que fuzil, fuzil, isso é uma bosta, gente. Isso não é arma de caça. Eu tenho fuzil, tenho dois fuzil. Tenho esse T4 e tenho um fuzil Huger 556. É o pior calibre que eu já vi na minha vida pra ser caçada. Ele é muito perfurante e tem, sei lá, meu amigo Pedrinho lá, que você sabe, o Pedrinho é um puta do entendedor de arma de arma. Pedrinho tá pra vir aqui também. Tá, pô, gente boa pra caralho, meu amigo de infância. Assim, ele jura por Deus pra mim, inclusive a semana que passou ele falou que vai me dar umas munição pra hora que eu for caçar lá eu atirar e tentar parar o porco, mas eu não acredito. O projeto é muito leve, eles têm, assim, uns estudos de polícia lá que pra mim valem corpo humano, cara. Mas qual calibre que você caça? Eu caço de calibre 12 e caço de backup 404 Kassul. O 404 é um calibre que foi desenvolvido nos Estados Unidos, no Alasca, pra controle de urso. Então ele é um calibre muito forte, projétil muito pesado, calibre grande, grosso, exatamente. Numa arma de 8,3 polegadas, é um revólver gigante assim. Eu uso ele como backup quando eu vou em região plana, que eu consigo ver bastante. Então eu uso a minha primeira arma, uma 12, e a minha arma de backup, esse revólver 404. Quando eu vou em lugar muito sujo, ou lugar muito montanhoso, que o tiro é mais curto, eu uso somente o 404. Entendeu? É uma arma mais fácil de eu manobrar ela ali, naquele pouco espaço que tem, ou árvore, coisa assim. Então, o tiro como é mais curto, eu não preciso de uma arma de longa distância. Entendi. E assim, você treinar num clube de tiro é completamente diferente do que você tá numa casa. Totalmente. Sim, né cara, o clube de tiro, eu nunca fui um frequentador assíduo de um clube de tiro. O clube, na verdade, ele mais me serve pras certificações que eu preciso, entendeu? Eu não sou um praticante de tiro esportivo, eu nunca gostei, nada contra quem gosta, entendeu? Pô, você vai lá no clube do Pedrinho lá, os cursos que ele tem lá são assim, porra, que vai deixar todo mundo encantado, é um negócio que, sabe, é interessante a pessoa que não tem envolvimento com arma fazer, é um negócio muito proveitoso, mas a minha pegada não é essa, eu sempre tive arma pra caçar, pra fazer outras finalidades, então pra mim, ficar dando tiro em papel parado lá, pra mim, infelizmente, não, entendeu? Sim. Sabe, eu já... É que são propósitos diferentes, você falou. Totalmente diferentes, inclusive as armas, entendeu? Sim, sim. As armas que eles vangloriam lá, pra mim não vale uma bosta, cara. Eu até tenho uma ou outra aí, pra não ficar pra trás, sabe aquele negócio da turminha lá? Ah, eu também tenho, mas falar pra você que presta, pra mim não presta pra nada, cara. Entendeu? É só pra dar assunto. Valdemar, vamos pra mais pergunta aqui, ó. Tudo relacionado à caça. Se você gosta de caçar realmente porco ou viado? Rapaz, viado. O povo tá batendo nisso aí. Tá batendo. O povo é vagabundo, safado. Rapaz, eu vou falar pra você que eu nunca vi um veado, um veado. Veado eu vejo todo dia. Mas veado, eu nunca vi no mato um veado. E porque veado não pode caçar também, né? Não, não pode. Não pode, né? O único bicho permitido no Brasil é o porco. E isso eu acho uma babaquice. Vou falar pra você por quê. Nós temos um problema gigantesco com capivara. Você deve passar por isso. Não chega no ciclo. Pra que que serve uma mundícia daquela? Eu concordo com você. Aquilo só serve pra trazer carrapato e doença. É verdade. Certo? Cara, tem que ter um controle daquilo. É verdade. Se você matar uma capivara hoje, inclusive assim, já aconteceu da gente ir caçar, não conseguir achar o porco, e a gente não pode ser, né? Eu falo. Eu já matei uma capivara pra tratar de cachorro. Tipo, pra dar de comer pros cachorros. Pô, não matou o porco. Normalmente você dá as miudezas do porco pros cachorros comer ali no mundo. Não tinha, matei uma capivara. Pô, se pegarem você com uma capivara morta atrás da caminhonete, é melhor pegar você com um corpo humano. É verdade. Você entendeu? Você consegue se safar mais com um corpo humano na caçamba do que com uma capivara. E fale pra mim, pra que serve esse bicho? Pra nada, né? Pra nada, cara. Até pra comer, se não for bem feito, é ruim pra cara. Puta, isso aí é outra coisa, aquela que já me falaram. Porque fulano sabe fazer. É que você não comeu de fulano, foi lá e comi. É uma bosta. Não presta pra nada esse bicho. Então assim, eu acho que tem que ter o controle dela também. Entendeu? É um controle, gente. Não é uma devastação. Mas existe uma busca pela liberação disso ou nem tem? Não, nem tem. Porque assim, cara, aqui no Brasil, o que a gente já conseguiu já tá de ótimo tamanho. O povo aqui é assim quando se trata de armamento. É, você vê que a gente tá nesse ponto discutindo ainda, se libera ou não libera. Pois é, cara. Gente, arma é uma ferramenta e nada mais. Sim. Arma é uma ferramenta. Que quem quer, tem. Quem não quer, não tem. Concordo. E ponto final. Entendeu? A prática da caça, por exemplo. Porra, pra umas pessoas, a caça do porco é uma judiação. Judiação é porque a pessoa não sabe o dano que isso causa. Muitas vezes o arroz que ela tá comprando tá no preço que tá, porque essa porcada acabou com a roça do cara. Verdade. Se eu pegar você, que é um leigo, e te levar numa roça onde os porcos... Você vai falar que não é porco. Você vai falar, não, isso aqui é trator que fez. Você não tem noção. Uhum. Acaba com tudo. Eles arrebentam. Exatamente. Então, tem que ter o porco pra um controle aí. Por exemplo, um controle da fauna. Pô, ter o porco, tem que ter, porque ele tal, aduba a terra. Beleza. Porra, tem que ter uma quantidade de porco pra destruir tudo que a gente tá destruindo. E eu acho que vale isso pra capivara. É que a gente tá numa geração agora que... Ah, Deus me livre e guarde. Tá difícil, né? Uma geração disso aí, ó. Que nós estamos acabando de falar. É travesti, é viado, é... Você tá entendendo? É isso aí, é por isso que batem tanto nesse... Não, é pior que hoje até... Tipo, você vai postar alguma coisa de carne, sempre tem umas pessoas que... Antes de você fazer um churrasco hoje, né? Pois é, cara. Mas você come carne. Não, não como. Mas você sabe de onde vem a carne, mas... Esses vegetarianos, veganos, né? Tá na moda, tá vegano, né? Cara, eu acho assim, eu acho que se a pessoa não quer comer carne, ela tem todo o direito de não querer. Mas não critique quem come, né? Pois é, cara. Exatamente. Eu não consigo não comer. Um povo como chato, cara. Nossa, eu como todo dia, se não tem carne pra mim... Eu falo um negócio desse que vão sequestrar os dois. Eu também, cara. Eu como carne. Ah, não, não. Mas assim, tem carne de primeira, de segunda, de terceira? É, tem todo dia de carne, né? De terceira, é, tá cara. Tá cara, né? Tá cara. De terceira, tá cara. A de primeira eu nunca comi. Nem conheço. Nem conheço. Ai, caralho. O Di, tem mais tantas perguntas aqui, mas puta, volta tudo naquele assunto lá do Valdemar. Não, não, vamos escolher outras, gente. De armamento, esse negócio de caça, assim, você faz muito tempo também que você... Cara, isso aí foi assim, ó. A arma eu sempre tive. Antes, na época, por exemplo, do meu pai, não se falava tanto nessa documentação, então era muito fácil comprar arma. O cara comprava um revólver na Mesbla, no Mappin, em dois dias ele tava com o revólver em casa, certo? E eu lembro que eu morei na Rua Santana, eu nasci... Pô, você entregou sua idade mesmo agora, hein? Mappin, Mappin. Pois é, eu tenho 42 anos. Então assim, só que eu tenho uma memória muito boa também, viu? É, deve perceber. Enfim, eu morei na Rua Santana ali, quando eu nasci, na verdade eu nasci naquela rua, e tinha uma loja chamada Ramirez, e eu lembro como se fosse hoje, cara, como eu sempre gostei muito de arma, o meu pai comprou um revólver de manhã e quando eu ele voltou do trabalho, ele tava com a arma em casa. Então quer dizer, demorou menos de 5 horas ali pra documentação sair. E hoje, pra sair rápido, sai em 6 meses. Caramba, tudo isso. Procratizou demais. Então eu sempre tive arma, mas sem documento. Como eu morava praticamente naquela região próxima de Prudente, é muito próximo do Paraguai, então ali você tem muita facilidade de comprar arma. Aí, puta, cara, eu vou falar pra você, eu tinha tanta arma quando eu morava em Assis, no Aras, que você não faz ideia. Quando eu voltei pra cá, o próprio Pedrinho, que é meu amigo de infância e policial, falou, Valdemar, porra, cara, você é um cara de bem, entendeu? Regulariza tudo isso aí. Regulariza isso aí, cara, vende isso aí, compra tudo regularizado, porque uma hora dá um problema. Não que você vá dar um tiro em alguém, mas, pô, acontece alguma coisa que tem que ter uma vistoria aqui na tua casa e tal e acham isso aqui, você vai acabar sendo preso por conta de um negócio que... Ou alguém entra lá, você vai se defender e acabou. Bom, é. Aí o que eu fiz? Fui tirar o tal do CR. Eu acho que isso já faz uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a vender as minhas armas que eu tinha, que não tinha um documento, e comprar legalizada, entendeu? Aí eu já fui montando um acervo já meio que assim direcionado pras coisas que eu faço, entendeu? Eu tenho uma arma que eu uso no dia a dia, assim, que é a minha arma de proteção, que é uma pistola, mas o restante das minhas armas, elas são mais armas de casa. Quantas armas você tem hoje? Ah, cara, assim, é o todo mesmo, até umas 26. Meu pai amado. Chupa ramo! Não, gente, mas isso é muito pouquinho. Vocês vão entrevistar o Pedrinho, né? Ah, não, mas o Pedrinho... Não, cara, mas ele... Pô, meu sonho é ter um filho igual o filho do Pedrinho, cara. O Pedrinho com o filho dele e sai com a arma. O maior acervo do Brasil, do Brasil de armas registradas, tá aqui em São Paulo, cara, aqui no Alphaville. Ali é o maior acervo, tem caras ali que tem 300, 350 armas em casa. Depois que vocês entram nesse mundo, assim, recomeça a ver, é um negócio surreal, assim, os caras investem mesmo nisso, entendeu? O Valdemar, você comentou que Presidente Prudente, ali perto do Paraguai e tal. Leonel Ganen. Ganen é um turco amigo meu lá de São Paulo. Ele perguntou aqui, ó, pra ele indicar uma boa loja de produtos réplica de primeira linha. Aí você fala pra ele que é o Renatinho Guarilha. Porra, cara, eu sempre odiei esse negócio de rap. Eu tenho uma raiva disso aí que você não faz ideia. Coisa falsificada. É ruim, né? Ah, cara, os caras não podem usar um negócio bom, né? Eu concordo. Porra, os caras não podem usar um negócio bom. O cara não usa, porra. Vai tomar no cu. O cara fica comprando um tênis. Pica, compre um All Star, porra. Minha briga com esses caras é essa. Porra, Valdemar, você vai lá, você parece bobo, você paga, não sei quanto. Eu falo, pago mesmo. Eu prefiro ter um negócio que presta do que 50 ruim que nem vocês têm. Pra mim, o cara que usa um negócio falso, ele é um covarde. Ele tá querendo mostrar o que ele não é. Se você tem condição de ter, você compra. Se você não tem, você anda no que você tem. E eles ficam bravos comigo com isso aí, entendeu? Vai tomar no rabo desse pouco. Thiagão, tamo chegando no final. Tamo, tamo. Caramba, tem história pra caramba ainda, hein? Tem, vixe, mano. Mas assim, em breve a gente vai fazer ao vivo. A gente vai começar a fazer ao vivo. E aí a gente vai trazer você aí pra... É isso aí. Vai ter que trazer segurança aí na porta também. Eu vou me matar. Não, mas você vai... Porque daí você imagina as perguntas ao vivo. Não, vai ser top. E até lá eu vou me encorajando mais, né, cara? Porque eu tô meio tímido ainda. É, que tem várias perguntas que ficou aqui, mas perguntas mais pesadas, que ao vivo não vai ter como. Eu vou ter que me preparar. É. Tenho que preparar a minha família, mandar minha mulher viajar pra bem longe. Onde não tem internet. É, onde não tem internet. É mais ou menos por aí, gente. É isso aí. Valdemar, gostaria de agradecer demais mesmo a sua presença. Obrigado por ter esse papo aí bem descontraído, né, gente? Demais. Foi muita risada. E que você continue tendo sucesso aí agora na empresa, nos seus negócios, com o álcool. E assim, ele fez uma dívida com a gente, né, Di? É verdade. Álcool não vai mais faltar. Álcool não vai faltar. Pode ficar tranquilo. Arrume o extintor pra deixar aqui. Álcool eu vou mandar. Gente, eu que agradeço você mais uma vez aí. Como eu falei, pô, vocês estão fazendo um puta trabalho legal. Valeu, cara. Pô, chamando o pessoal da cidade aqui, assim, a princípio, né? Sim, sim. Tudo Certo. E tamo junto porque precisar. Tamo junto. Obrigado mesmo. Boa. Bom, agradecer vocês aí que estão vendo a gente aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. É aquilo que eu sempre falo. Todo final eu falo. Se você gostou, fala pros seus amigos. Se você não curtiu, não fala pra ninguém. Fala pra nós. Que é pra nós melhorar. Exatamente. Valeu, galera. Obrigado aí. Mais um Na Casa Podcast. Tamo junto. Na Casa Podcast. Na Casa Podcast. Na Casa Podcast.